Aproximação para a vitória Master Favorita Masterful próxima do partidor Pode marcar a terceira vitória do treinador Edson Dias Colocada Smell's Money Agora colocada Masterful Energia Iberia Aproximação para Buscarelin Tapete azul Vai chegando Osnia Vamos ficar de olho na partida da Osnia Às vezes ela dá vantagem E a Invicta Soberana da Lagoa que vai chegando Vai ficar faltando apenas Fly on no flag Fly on no flag Vai entrando Fly on no flag Vai ficando tudo ok Atenção Partida para o décimo primeiro páreo Quem não pegou bem foi a Masterful Vai tomando a ponta a bucha pura Sendo forçada pela Soberana da Lagoa Soberana da Lagoa tem a ponta uma cabeça para a bucha pura que volta por dentro Fly on no flag corre em terceiro em quarto vitória Master Na quinta colocação Smell's Money Em sexto Masterful Em sétimo Energia Iberia Depois vai correndo Buscarelin Mais atrás tenta evoluir da retaguarda Tapete azul bem por dentro Tenta evoluir também a Osnia Na última colocação Princesa Danifer 600 para o espelho A ponteira Soberana da Lagoa Tirou paleta meio corpo Um corpo inteiro para a bucha pura Lá pelo lado de fora vai melhorando Fly on no flag Smell's Money vem junto com ela Na quinta colocação Energia Iberia Em sexto número dois de Vitória Master Em sétimo melhora Princesa Danifer Com Masterful contorna a curva e entrou pela reta final Virou na frente Mas já embolou o jogo de novo Quem está na ponta é a Soberana da Lagoa Ela tem vantagem de paleta Insiste Energia Iberia Vitória Master vem com ela Tenta evoluir da retaguarda Também a Masterful 200 para o espelho Energia Iberia dominou Insiste a Soberana da Lagoa As duas brigam até agora A favorita não anima Soberana da Lagoa E Energia Iberia E bem aberto Smell's Money Vai passando para terceiro Energia Iberia Não perde mais Cruzam a faixa final Segundo Soberana da Lagoa Terceiro ou Masterful Ou Tapete Azul eu acho Eu acho que eu acho que eu acho